Saudações meus queridos pilotos, eu sou King Master e vocês estão no Master Cops Retro E hoje, Gear Fighter, bem bom, para a pression Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe Deixa nos comentários o hashtag Matt Fischer, pessoal E é, mais um jogo baseado em um anime, principalmente anime de Mecha Oh, beleza Vamos lá Então, a gente vai começar um jogo novo Command Up Esse jogo é baseado em um anime de mesmo nome, Gear Fighter Dain Oh Feito pela TV Tóquio E ele foi produzido também pela Sunrise, que é a mesma empresa de Gundam, o dia do começo Vamos lá Então, é assim, eu só assisti os 10 primeiros episódios desse desenho Eu gostei, praticamente, eu queria ver mais dele, né E a série apresenta muitos membros, né, da equipe de... Muitos membros, né, da... que fizeram o Cyber Formula também, que é um anime muito bacana Então, tipo, vamos fazer um resumão aqui, né Um belo dia, né, um objeto de me aticar do espaço sideral, né, e pegou fogo Onde voaram seis luzes coloridas, né E na margem oposta, uma garota de cabelo azul, cambaleava na praia E ficou sem forças e desmaiou, né, vamos dizer assim E havia dois terminais móveis ao lado dela E uma figura que veio sem assírio, né Então, ele é mais ou menos... Tem vários mistérios, né Então, vamos lá Esse é o... Esse é o robô Esse é o robô Esse é o... O dendô O dendô Esqueci de que ela just por lá Sóco no chão E não os filhos Seu alas Tem few Quem? Você está vendo vocês? Sim, eu sou um vaga. Não é um敵, mas se preocupe. Agora vocês estão aqui com o GF Dendo. GF Dendo? Esse é o GF Dendo. Dendo? GF Dendo? GF Dendo? Sim. Vamos pilotar, vamos. Mas, se você escolheu o GF Dendo, eu não vou fazer isso. Vamos ver se a gente consegue fechar esse jogo. Então vamos pular, vamos pular isso aqui. Vamos lá, chegamos. Opa, isso aqui é pilhas. Vamos lá, chegamos. Vamos lá, chegamos. Vamos lá, chegamos. aqui, pilastra na cabeça tinha um vídeo no youtube que mostrava os comandos porque assim, além desse modo, tem um modo de combate esse aqui eu treinei, terminei a primeira fase o caramba, isso, toma, a cabeça, boa, toma, 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 toma não preciso estar cheio, não preciso dessas vamos lá vamos lá o que é essa coisa, tem que bater nessa coisa grande filho tem que bater, não tem jeito desce o cacete, o que devemos fazer, desce o cacete vamos lá é isso aí, bora é, esqueci que ele vem para cima e vem muito é isso aí vem tem que bater 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 Eu não esqueço Não, deixa eu pegar Porque lasta Aqui eu vou morrer Caramba Caramba Vou colocar Isso chato Entendeu? dedi Entendeu? 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 O que é isso? Não é, né? Chega aqui, esquece a pilhaça. O que é isso? Bora! Robôzinho! Violento, mano! Bora! Nossa senhora! Doeu! Bora! Eu vou morrer no teste! No menos na primeira fase não Vem Bora! Bora! Vamos lá, o chefe Ainda não tem uma boa resposta Eu acho que não tem uma boa resposta O que é isso? Opa. Bora. Toma. Opa. Opa. Bora. Nossa, que... Que martelada linda! Adorei! Eu sou a Elis! Opa! Boa! Estilo de backup! Estilo de backup! Vamos lá! Vamos lá! Vamos correr! Agora tem a luta do chefão mesmo! Vamos lá! Vamos lá! É o chef! Agora é o chefão mesmo! Agora vocês vão ver o outro modo de jogo aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, pegou! Alguma dessas... Vamos lá! Oh! 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 E... Oh! 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 Ok Para de fugir Bomba Nossa Isso vai ser um problema O pior que não tem Não tem Não tem Um tutorial de comando Nossa Quase Vamos ver que não tem tempo Para de fugir Eu também posso fazer isso Bateria A bateria está acabando Nossa Nossa Vou morrer aqui Isso é a primeira fase ainda É uma briga de ruas diferentes Nossa Pegou Caramba Que dificuldade Tchau Tchau Você vai embora E deixou para mim O unicórnio É um Gear Agora Vamos Vamos salvar o arquivo Tchau 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 Eu sei... Salvamos um arquivo. Oh! Eu tenho uma marca que não tem que ver com o guia-comander! Isso é um sapi que derrubou a cor azul, não é? É um unicórnio! Isso é um unicórnio! Eu ganhei para a cor azul, então eu vi aqui! Beleza! Primeira fase finalizada! Stage Clear! Bora! Vamos para o segundo! Vou salvar? É, vou salvar! É bom a gente salvar, né? Vai que... Bora! Olá! 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 Qualquer dia vocês quiserem que a gente faça uma saga desse jogo. Deixa eu deixar uma meta aí de... Vamos ver! Vamos lá! 300 views! Aí eu faço uma saga extra dentro do Retro, beleza? Vou deixar uma meta aí! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Atrás do... Ocupação! Centro da cidade! Tchau! Vai atacar a cadeira! Obrigado! Tchau! competitions! Vamos lá! Vamos lá! Vamos... Não dá nada. Vou pular aqui. Beleza, foi. Mentira do caramba. Beleza, foi. Já quero vida, pode ser? Eu adoraria um pouco de life aqui. Cidade em ruínas. Não dá nada. Nossa, parece a unida dessa e não morreu. Não dá nada. Agora. Nossa. Agora, foi. Agora, foi. Vamos lá, filho. Bateria, tudo que eu tenho, filho. Bora. Oh, espera aí. Nossa senhora, nossa. Desce. 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 Desce, filho. Ok. Beleza. 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 Souza. Beleza. Boa, mano! Beleza. Fala! Faleza! Não, não, não! Fala! E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o jogo não é difícil, você tem que saber os comandos mesmo na parte dos combates. Nossa! Caramba! Nossa! Que maravilha! Estou gostando cada vez mais de vocês. Vamos! Ok Chef! Man! Nossa! Que burraduque! Opa! Que burra? Não me desliguei sim. Que burra? Que burra? Que burra? Que burra? Que burra? Que burra? Nossa senhora! Meu life! Ai meu Deus! Preciso de ajuda! Que Deus! Droga! Droga! Que burra! Que burra! Que burra! Continua! Vai começar tudo de novo? Será? Será? Não! Vai! Vai! Que burra! Ou calembre! Eita! Que burra! Que burra! Que burra! Que burra! Me dá pra não 피�o. Que danilha aqui! Que danilha aqui! Que danilha! Não, não! Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tempeu? Tempeu? Como vai? Tempeu? Não, não, não! Ele tá no bico, ele tá no bico! Foi! Caramba! Nossa! Nossa senhora, foi difícil! Vem meu backup, agora! Ah, tá, já falou muito, me carrega aí! Só isso? Isso não dá pra nada! Não dá pra nada, mulher! Faz isso comigo não! Não dá pra nada! Acho que, o resultado da data weapon é esse, mas... Bora! Ele voltou, e tá mais chato do que nunca! Muito bem, vamos lá! E aí E aí E aí E aí Olha. O que é pior! O que é pior? Não! Uau, uau! Caramba, olha o meu especial mano, eu tomei o meu especial do cara Finish, perdi, já sabia que ia perder Desse jeito, game over De novo Se eu supondo que a gente, é óbvio, eu vou também o Memo Life, obviamente né Vamos lá Ai, oi, oi, oi E aí E aí Caramba, essas tuas fugas são bem ricas, sabia? Era para defender, mas beleza. Não, 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 não. Isso! 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 Amba! Que maravilha! Uh! Vem pra mim! Vem pra mim! Mais um drive, por favor! Fechou E é isso pessoal Esse é o Gear Fighter Dendou De PS1 Bom, espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar aqui Se vocês quiserem que eu continue a jogar este jogo Né Então ó 300 visualizações Aqui nesse vídeo E eu trago ele de volta aqui pra vocês Então um forte abraço a todos Fiquem com Deus e tatakai A gente se vê, falou, fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.